Rato na caixa d'água, essa aí foi uma indicação de um pessoal, a gente tem uns ratos aqui, tudo amador, tá pessoal, não é com finalidade aí de biotério e aí muita gente falou, olha, faça isso pra ver se vai dar certo, olha, aparentemente tá dando muito certo, tá pessoal, tá dando muito certo os ratos às vezes não conseguem escalar e aí, óbvio, você vai ter que manter a limpeza, né, a gente colocou uma camadinha assim de maravalha, tá lembrando que tem que ser uma maravalha própria, não pode ser uma maravalha tóxica, por mais que sejam ratos, olha só isso aqui, olha o tamanho vai criar em breve você já percebe que eles começaram a defecar, eu vou ver se eu vou trocar o coxo de água por um bebedouro automático, tá bom e vamos ver como eles procuram, tá, deu uma impressão que eles ficam mais arejados e tal, fica mais legal, tá, fica um espaço mais bacana eu acho que eu vou dar uma enriquecida e já tô aceitando sugestão aí de colocar umas madeiras, alguma coisa pra eles escalar e tal tudo pensando aí no bem-estar animal, lembrando pessoal, a gente não é biotério, beleza, a gente só tem com fins para pets, né, a gente vai nas feiras e tal aí a gente pode vender, tá você não gosta de rato, não tem problema, tem quem gosta, são animais que tem uma função aí na natureza muito legal infelizmente eles também são associados também a uma série de coisas ruins, mas você pode ter certeza que tem muita coisa boa que vem dele pessoal que depende de répteis aí pra se alimentar, alimentar os animais é uma boa, é o que é mais indicado, então é o pessoal que faz vacina e tal, então se pensar com fins laboratoriais é um animal que tem toda uma questão e é o animal que interage, ó, observem aqui, eu tô aqui em cima gravando, ele vem já interagir e é isso, gostou do vídeo, compartilhe com quem gosta e vamos ver se a invenção do rato na caixa d'água vai dar certo